Um acidente aéreo, uma aeronave derrapou na pista do momento do pouso em Florianópolis, cancelando aproximadamente 26 voos. Essas são imagens de câmeras de segurança que mostram esse incidente que está trazendo um transtorno significativo, principalmente para aqueles passageiros que tinham viagem marcada para Santa Catarina. Ah, Nader, mas esse é só no aeroporto de Florianópolis. Não, senhor. A quantidade de voos que estão sendo realocados para o aeroporto de Navegantes está fazendo com que haja uma quantidade maior de aeronaves pousando e decolando em Itajaí Navegantes, ali nos municípios de Itajaí Navegantes, próximo ao Balneário Camboriú, fazendo com que haja aí um remanejamento de voos a aeronaves e deslocamento de pessoas. Por isso, se você tem viagem marcada para Santa Catarina, para os aeroportos de Joinville, Navegantes, Florianópolis, aeroporto Excílio Luz ou aeroporto de Jaguaruna, então você já sabe que é importante você checar com a sua companhia aérea se os seus voos não foram ou cancelados ou transferidos, tá bom? Se você tem voo, repito, para os aeroportos de Joinville, Navegantes ou aeroporto Excílio Luz em Florianópolis ou Jaguaruna, no sul do estado, próximo a Criciúma e Tubarão, verifique com a sua companhia aérea se não há um deslocamento da sua passagem para um desses aeroportos ou até mesmo mudança de dia e horário, tá bom?